Música 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 Oi pessoal Música 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 O que é isso? Qual o nome? Artila. Isso. E aqui é uma garrafa pet, tá? A gente tá utilizando ela porque a gente vai colocar um ingrediente secreto aqui no final e que vai água. E aqui a gente tá usando uma base de bolo, mas pode ser uma base de preferência redonda, ficar depois em cima da mesa. Por que que a gente tá fazendo esse vulcão? Por aniversário? Do Pema. Que é do Pema? De dinossauro. Então a gente vai usar aqui, eu comprei três pacotes de argila. Tirei a tampa aqui, recortei uma garrafa pet e a gente vai fazer o nosso vulcão em volta dele. Mamãe, eu posso pegar argila? Ok. Vamos aqui tentar sujar menos o chão. Tá bom. Mas eu posso pegar argila? Posso. sempre com roupa mais velhinha porque vai fazer sujeiro. Já tô com roupa bem velha, né? Que eu saio sem outro piso. Até chinelo velho eu tô. É, então eu vou perceber, né? O que aconteceu aí com o seu chinelo? É. Fica descalço aí, pode ficar descalço. Tá bom. Fica descalço. aqui a gente cobriu a garrafa pet e agora vai começar a dar formato de vulcão. Imagina se a Sara não tá gostando disso, né? Não, tá, não. Tá sendo muito bonito. Isso eu encontrei no meio da artila. A minha mãe, pior que falou que a artila acabou de falar que a artila é de terra. Olha aqui, então eu encontrei um pau. Tá. Olha lá. Agora o aniversariante tá ajudando também, pessoal. Encontramos mais um ajudante. É, e um youtuber. E sabe que você vai se tornar youtuber, tá, Kevin? Pra não acontecer que você, né? Fala oi pro pessoal, Kevin. Fala oi. Oi. Fala oi pro pessoal, Kevin. Oi. Fala olhando pra eles. Fala oi, pessoal. Fala. 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 Kevin, não posso ficar um pau em cima aí, não? Fala. Oi, ó pessoal, lembra do vulcão que a gente tem que se artiga no outro vídeo desse vulcão aqui? Então, olha o que aconteceu com ele. Olha o que aconteceu aqui. Eu vou chamar a minha mamãe Senão que ela vai atistar Mas a gente vai conseguir resolver isso Ô mamãe Meu Deus Mamãe, mas dá pra gente colocar a lava aqui Ah, boa ideia Será que a gente vai conseguir resolver isso? Então pessoal A gente não sabe na realidade o que aconteceu aqui Se é normal A argila por ser muito grande Ela trincar sim Mas como você viu Ela trincou inteirinho Mas fica calmo Que a gente vai dar um jeito nisso, tá bom? É até bom que aconteça isso Que se acontecer na sua casa Você vai saber o que fazer A ideia é que ele não rache Mas rachou, vamos resolver Tá bom? Então fica aí Já deixa o seu like Vou pôr aqui porque Será que escapou Tá Sário, vamos pegar tudo que a gente tiver aqui de sobra Pra gente usar aqui Vamos deixar esse vulcão lindão de novo Dá Dá esse aqui Pessoal Essa aqui já era uma ideia Eu usar mesmo É uma plantinha que na verdade Eu não sei o nome dela Eu cheguei em uma loja que vende flor E falei que eu queria uma plantinha Que esfarelasse na mão Eu já ia colocar aqui em volta mesmo Tá? A gente tá com uma base firme aqui Pra não rachar mais o nosso vulcão Eu vou usar também Um pedacinho de EVA que a gente já tem aqui Amarelo A gente tá meio longe Isso A gente cortou um pouco Como se estivesse caindo as lábias E eu vou tentar colocar ele pro lado de dentro Porque aqui dentro A gente vai colocar um ingrediente secreto Que vai ser o plus do nosso vulcão Tá? Mas ele é úmido Por isso eu não vou usar o feltro por dentro Eu vou usar o EVA aqui Tá? Pra fazer esse contorno Oi, filha Esse daqui já tá perdendo pelo, Sá Tá bom Então vamos lá, Sára Esse já tá despelando Tá bom Sára, eu acho que a gente podia usar aquele feltro amarelo E laranja também Traz ele aqui pra gente Eu vou pegar tudo, tá? Tá Vamos pegar uma tesoura Vamos pegar uma tesoura Cola quente E a chapinha Pra gente dar formato pro nosso CBA Tudo isso tem que ser o adulto que vai fazer, tá? Essa parte quente é o adulto Nunca a criança E a gente vai passar a chapinha Pra dar formato pro nosso EVA, tá? A gente quer dar formato pra ele É que, pessoal A gente tem um vídeo que a gente fez se volta de caselo E a gente também faz isso parecido, né? Porque se fizer tudo A hora que a gente chega do outro lado Já esfriou e não dá o formato A gente tem que segurar um pouco pra ir dando formato, tá? Mesmo assim, depois a gente vai colar É que fica mais bonitinho com o formato Vamos ver o lado mais quebrado pra gente colocar mais lava nele Tá? Aqui eu já vou desligar a chapinha Aqui a gente vai usar a nossa querida cola quente Cuidado aí, não pode ficar assim não Então eu vou colar, mamãe Tá bom Esse ender, ender, esse especial Ele vai fazer a elupição Vai fazer a elupição Vai fazer a elupição Vai fazer a lava Gente, todo mundo continua a minha palavra Pessoal, a gente tá aproveitando o que a gente já tem aqui, tá? Se você tiver outra coisa aí Que dê esse efeito de lava Não, caso precise também, né? Caso aconteça igual o que aconteceu com a gente Aí você usa Ó, pessoal Cortei um pedacinho também do feltro amarelo Como se estivesse escorrendo também a lava Esse pedaço aqui, ó Foi pra essa Pra esse pedaço gigante que ficou aqui, tá? Vou colocar aqui por baixo Então vamos colar aqui em volta, tá? O nosso aqui quebrou bastante Lembrando que a gente tá dando um jeito aqui nele Tá? Então a argila aqui por baixo A hora que secou Nossa argila rachou Inteira Não sei se é qualidade da argila Vou pensar Se alguém mexeu Não sei se é qualidade da argila Se alguém mexeu A gente não sabe o que aconteceu Mas a gente tá resolvendo E eu tenho certeza que vai ficar ali então Aqui, ó A gente vai dar até Pra entrar aqui com ele um pouquinho Pra dar a ideia que a lava tá vindo daqui de dentro Pelo meio da rocha Aqui Tá vendo? Eu tô sentindo um falta de se ajudar Não falta de se ajudar? Sim Eu já vou ajudar Essa parte que você sabe que criança não gosta de se ajudar Tem esse próximo E tem uma lava Um tipo assim Só que ela Só que ela endurece A vida é carvão Agora a gente pega o matinho e cola em volta de tudo Assim, joga o matinho aqui em volta, ó Já tá fio, tá? Então vai Não precisa rasgar tudo, não Vai pegando ele aqui de dentro Tá E vamos colocando aqui Deixando um pouquinho em volta dele, tá? Agora A gente vai colocar o grande rei Cadê o rei, Sara? Do nosso tempo Ali Aqui Então coloca aí Nosso rei E também Ele também tem um rei mais grande ainda E vai ficar faltando um rei de gente Seu teto Que a gente só vai fazer na festa do Kevin E eu vou pôr um galho na boca dele E aí Pra gente Pra gente ficar um outro Então Pessoal Até o dia da festa Que vai pra todos vocês que amam E pessoal Eu também vou bater um detalhinho Pra vocês comendo um drama E daí vai ficar muito bonito E daí vai ficar muito bonito Eu não sei se não Seu teto Mas não vai ficar mais forte Mas não vai ficar mais Oh, que legal! Pessoal, não esquece de te dar seu like, beijinhos no botinho, tchau! Aplausos